Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Na manhã de hoje um menino de 11 anos morreu depois de cair em um lago. Foi no Nova Vitória, Zona Leste de Manaus. O corpo de bombeiros foi chamado por volta das 8 horas da manhã. Mas quando chegou ao local, a criança já estava morta. Os familiares ficaram desesperados. As informações iniciais que coletamos é que tinha várias crianças perto desse córrego brincando quando uma vizinha ouviu gritos de uma das crianças pedindo socorro. E aí vários vizinhos tentaram ajudar, só que chegaram lá, não viram mais a criança e um dos vizinhos conseguiu resgatar o corpo. Segundo informações, a vítima, Luiz Antônio, de 11 anos, saiu de casa às 6h30 da manhã para ir ao colégio. Mas desistiu e veio para este lago brincar com os outros dois amigos. Gabriel estava no quintal de casa quando ouviu os gritos dos meninos. Eu avistei as duas crianças em pé e a outra se debatendo. Quando eu saí correndo até para cá, andava uns 5 minutos de lá de cima aqui para baixo, só que a criança já não estava mais aqui, já estava, tinha sumido ela. Aí as duas crianças me apontaram onde que a criança estava se afogando. Então eu mergulhei. Como é difícil ver, você pode prestar atenção que aqui é difícil de enxergar, aí eu procurei, tentei achar a criança, só que eu não consegui. Foi Lucas que pulou no lago e achou o corpo da criança. Perguntei onde ele estava, fui na primeira, não achei. Perguntei onde estava, aí o pessoal falaram que estava. Eu pulei de novo, até que eu topei na perna dele já mole, já. Aí eu tentei puxar ele, levei para a beira. Falei para o menino lá que eu não sei nada de tentar. Aí o rapaz lá tentou reanimar ele, mas não conseguiu. Segundo os moradores aqui da área, era hábito das crianças brincar aqui no lago, que tem quatro metros de profundidade. Além do perigo, por conta dos afogamentos, o local está poluído. Além disso, os moradores também dizem que é comum encontrar cobras e jacaréis. O acesso até o lago é complicado. Ele fica no fim de um barranco. O corpo de Luiz foi levado ao IML. A família não quis falar sobre o caso. Outras duas crianças morreram afogadas este ano aqui na capital. O primeiro caso foi do menino André Pereira, que caiu neste bueiro, na zona leste de Manaus. O outro foi Guilherme Guerreiro. Ele morreu afogado depois de cair neste garapé, no Alvorada, zona centro-oeste. Suspeitos de violência doméstica e que deixaram de pagar pensão alimentícia foram presos hoje aqui na capital. Foram expedidos 100 mandados de prisão por falta de pagamento da pensão alimentícia e 10 relacionados à violência doméstica. Os presos foram trazidos para a Delegacia Geral de Polícia Civil. A justiça, as várias famílias pedem os mandados e encaminham para a Delegacia de Capituras e Polinter dar cumprimento a esses mandados de prisão. Dez equipes da Polícia Civil se envolveram na operação. Os mandados foram cumpridos em todas as zonas da cidade. Quem é preso por esse tipo de crime só é liberado depois que regularizar a situação junto à justiça. precisa pagar pelo menos as três últimas parcelas da pensão alimentícia e se comprometer em continuar pagando. Então ele paga essas três parcelas, sai e infelizmente continua a não pagar aquelas prestações. Novamente sai a ordem de prisão, cai aqui para a Polinter e a gente vai lá cumprir. A nova lei da pensão alimentícia estabelece que a pessoa vai presa, tem o nome negativado, ou seja, vai parar em listas do SPC Serasa, por exemplo, e o limite de desconto em folha para garantir o pagamento subiu para 50%. Futebol Nacional estreia fora de casa no domingo pela Série D e hoje foi o último treino antes da viagem. Quem acompanhou e tem os detalhes é a repórter Priscila Mello. Pois é, Marcelo, o Nacional já está fazendo os últimos treinos para a estreia de domingo na Série D do Campeonato Brasileiro. Hoje eles fizeram um treino tático que trabalha a questão do posicionamento, parte física e toque de bola. E olha que o Nacional fez dez contratações de novos jogadores já pensando nesse campeonato e no Amazonense. O grande objetivo hoje, na cabeça de cada um, é a Série C. Os diretores fizeram sacrifícios para trazer os jogadores que a gente pediu. Eu sei disso, são jogadores que já tiveram essa oportunidade e conseguiram chegar com o time lá, deixando na Série C. E tomara que a gente consiga fazer isso também e quando terminarmos, terminarmos dentro da Série C, que será muito importante para o Nacional. Antes da estreia, eles ainda têm dois treinos pela frente e a equipe viaja sábado à tarde para Porto Velho, onde vai jogar domingo contra o Genos. O jogo vai ser seis horas da noite, horário aqui de Manaus. Volto com você no estúdio. Confira agora os destaques de amanhã do Jornal Amazonas em Tempo, impresso, direto da redação, com a subeditora do portal Em Tempo, Luana Dávila. Boa noite, Marcela. A desembargadora Encarnação Salgado e o juiz da Vara de Execuções Penais, Luiz Carlos Való, são alvos da Operação La Muralha 2, deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta quinta-feira. A PF cumpriu mandados de busca e apreensão nos gabinetes dos magistrados do Tribunal de Justiça, além de escritórios jurídicos de Manaus. Trabalha um desdobramento da Operação La Muralha 1 e visa aprofundar as investigações relacionadas à existência de um suposto esquema de negociações de decisões judiciais. O PCdoB anunciou na manhã de hoje a pré-candidatura do ex-deputado estadual, Heron Bezerra, à Prefeitura de Manaus. Já o PHS referendou nesta tarde o apoio à reeleição do prefeito Arthur Neto. Essas e outras notícias você confere na edição impressa do seu jornal Amazonas em Tempo desta sexta-feira. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.